Fala galerinha, beleza, beleza, valeu nada com mais um vídeo pra vocês Galerinha, hoje eu vou gravar uma música muito top Mas antes de eu começar o vídeo, você quer aprender a tocar sanfone da forma simples e fácil, no conforto da sua casa Acesse aqui o primeiro link da descrição do vídeo É o meu curso, tá? Se você quer aprender com didática legal, uma boa estrutura O meu curso tá aqui no link da descrição do vídeo, vai aparecer aqui pra você acessar lá, tá bom? Então eu vou passar uma música muito top, como eu já tinha falado pra vocês Que é a música do Joneto Federico, que é Saudade do Caramba Que é uma música que tá tocando na racha, que tá estourada em todo o Brasil Tá bom? Então antes de eu começar o vídeo, se inscreve aqui no canal Dê seu like, que é muito importante, beleza? E fique aí com o depoimento de mais um aluno meu, o Jora, tá? O Jora, muito obrigado por ter adquirido o curso Que bom que você está gostando do curso aí, está desenvolvendo legal Tá bom? Então fique com o depoimento dele aí, belezinha? E bora pro vídeo Olá pessoal, eu sou o Jora, sou aluno do Pedrão Sanfoneiro Um curso que adquiri pela internet, há uns três meses atrás E vim falar do curso O curso é muito bom O curso abriu a minha mente Onde eu aprendi arpejo, terça e todas as escalas E muito mais, se você quiser saber, você entra em contato na internet ali Aulasdesanfona.com E você vai, com certeza, achar e vai ver As aulas são práticas e fáceis de entender Muito simples E, com certeza, vou ter um grupo do WhatsApp que você vai ser adicionado E você vai adquirir, tirar todas as suas dúvidas com o professor presente E um cara humilde Acho que era isso Se você quer aprender a tocar sanfoneiro de uma maneira simples É só você procurar pelo Pedrão Sanfoneiro aí na internet Que você vai achar Então, começando a videoaula Da música Saudade do Caramba, né, Federico? Tá? O original tá meio maior Beleza? Então, começando o seguinte Ela começa com um timbre mais fino na hora Que é... Certo? Tem esse sol Tem o solo do meio E tem o solo do especial Tem esses três solos aí, tá? Na música Então, vamos começar pelo primeiro, ok? Ó Pegando aqui, ó No dó sustenido Fazendo dó sustenido, ré sustenido até o mi, ó Tá? Então, ó Então, ó Dó sustenido, ré sustenido, mi Sostenido, fá sustenido Dó sustenido E faz esse finado até o mi de novo, tá? Então, essa aqui é a primeira parte, ok? Novo pra você ver, ó Segunda parte Vai repetir aqui a primeira parte, ó Sostenido Sostenido Lá, si E fecha aqui até o mi Voltando De novo, ó Ok? Então, a primeira e a segunda parte Beleza? Solo do meio já não tem mais o timbre Já é o timbre da sanfona normal, tá? Você vai fazer a mesma coisa, ó Só que já mudou a frase, tá vendo, ó Você vai fazer aqui, ó Dó sustenido, ré sustenido e mi, ó Se eu trocar de dedo, vai fazer tipo um cromático, ó Pegando aqui, ó O fá sustenido, mi Dó sustenido, dó E faz descendo até o mi, ó Então, de novo, ó Ó Repete 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 Então, aqui você vai fazer, ó Até aqui você já sabe fazer Ó Pegando dó sustenido e lá Si Aí vai fazer um cromático de novo aqui, ó Pegando aqui o si Si bemol Lá Sostenido Ok? Então, de novo, ó Tá? E o solo do anjo especial da música até o final Que é Né? Se você repetir aquela primeira parte de novo, ó Ó Bem aqui, de pertinho, ó Até que você já sabe fazer Segurando aqui no dó sustenido e no lá, ó Aí você vai fazer Segurando só sustenido E o mi E vai descer aqui no ré sustenido E no si Então, ó Tá bom? Beleza? É basicamente O solo é essa parte aí, tá bom? Agora o seguinte A base dela Já entra, ó Mi maior É É E Então É A base dela E A base dela Fica Fica Design 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 ЕН Design End Amém. Então a base dela aqui Mi maior Si Faço tendo menor Lá Ou pode ser aqui também Mi Si Faço tendo menor Lá Você escolhe a melhor inversão que você queira fazer Então Mi maior Você vai fazer o acompanhamento bem suave Mi Mi Você vai pegando então Mi Si Faço tendo menor Lá Tá bom? Aí nada o refrão Ai que saudade Eu entro aqui e faço tendo menor Dce E aí Música Então no refrão é facendo menor Lá Mi Si Música Tá? E essa aqui é a parte do refrão, ok? Música 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 Ok? Para você acompanhar nos baixos, na primeira parte da instrução, você vai fazer bem suave, ó Tá? É o seguinte Você vai pegando o Mi aqui, tá vendo? O Mi é marcado, ok? O Mizinho é marcado Você vai pegar o Mi Si Passando menor Lá Tá bom? Então, ó Mi Si Passando menor Lá Tá bom? Tudo pertinho, ok? Aí na hora do refrão Si Lá Aí passando Lá Lá Mi Si Ok? Ok? Então esse ritmo aqui, ó, bem de novo, ó. Tá? Ó. Agora, ó. Beleza? Galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo que é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal, ok? Se você quer aprender todas essas técnicas que eu usei, o meu curso tá disponível aqui no meu link na descrição do vídeo. Ou eu apareci aqui no quadradinho pra você ir lá conhecer, tá bem legal. Se você não vai se arrepender, se você quer ter um professor do seu lado, pode contar comigo. Belezinha? Galerinha, valeu muito e fui!